Oi gente, tudo bem? Estamos começando mais um vídeo aqui do canal e hoje eu vim trazer uma receitinha deliciosa de pizza na frigideira, isso mesmo gente! E o incrível dela é que fica pronta em apenas 10 minutos imagina, bateu aquela vontade de comer pizza, você poder fazer em 10 minutos? Isso mesmo gente! Mas antes de começar, se vocês ainda não forem inscritos, já se inscreve no canal, deixe seu joinha ative as notificações para sempre estar chegando os vídeos para vocês e não esqueça de estar compartilhando com os amigos, tá? Vamos começar a receitinha? Vamos começar adicionando uma xícara e meia de farinha de trigo uma colherzinha de café de açúcar e de sal, eu coloquei os dois aqui junto, tá? uma colher de sopa de azeite, quem preferir pode estar sendo o óleo também, tá gente? Vamos dar uma misturada nesse daqui e adiciona meia xícara de água, água em temperatura ambiente mesmo, tá gente? Agora vamos misturar bem Misturei um pouco com a colher, agora nós vamos colocar a mão na massa, gente Vocês viram como é bem facinho fazer essa massa, gente? Não tem segredo e sai super baratinho Vamos dar uma suvadinha nela aqui, até ela parar de grudar totalmente, tá? Bom gente, a nossa massa já parou de grudar Olha como ficou, eu coloco o dedo assim, ó Ela não gruda, tá? Bom gente, aqui eu já tenho uma frigideira Ela é antiaderente, tá? Eu aconselho vocês que façam numa frigideira assim Não precisa acrescentar óleo Agora nós vamos estar esticando essa massa, tá? Vai esticando bem Bom pessoal, eu já estiquei aqui bem Agora nós vamos levar lá no fogo Bom pessoal, eu já coloquei aqui no fogo O meu fogo já está ligado Por enquanto eu vou estar deixando ele no fogo alto mesmo, tá? Vamos deixar assar essa nossa massa Pra depois a gente estar virando Bom gente, já se passaram os 5 minutinhos Já ficou boa do outro lado Agora eu vou estar virando E nós vamos dar continuidade na nossa massa Eu vou abaixar todo o fogo agora, tá? Abaixei todo o fogo Agora nós vamos passar a nossa massa de tomate Vou botar colocando o presunto Eu vou estar fazendo aqui o sabor tradicional, gente Tá? De pizza mesmo Mas quem quiser pode estar fazendo de outro sabor, tá? Coloquei o presunto Agora vamos colocar bastante mussarela Coloquei bastante queijo Vou estar colocando as fatias de tomate E pra finalizar, claro que não pode faltar o nosso orégano Agora nós vamos tampar E deixar cozinhar aqui por mais uns 5 minutinhos Bom gente, e já ficou pronta Já se passaram os 5 minutinhos Pra vocês verem como que é rápido fazer essa pizza, gente 5 minutinhos pra massa E mais 5 minutinhos pra derreter o queijo aqui E o outro lado também ficar bom Agora eu vou estar passando lá pra bancada Pra estar cortando um pedacinho Pra vocês verem mais de pertinho, tá bom? Bom gente, agora eu vou estar tirando aqui Um pedacinho dessa delícia Com cuidado O cheiro tá maravilhoso, gente Agora eu vou estar tirando Pra você estar vendo bem de pertinho, gente Olha só, gente Olha esse queijo derretendo Que delícia Esse é ou não é de dar água na boca Olha esse queijinho, gente Olha isso E esse foi o resultado final Espero que vocês tenham gostado E o vídeo de hoje foi esse, gente Espero que vocês tenham gostado Beijão E até a próxima Tchau Tchau